Tanto escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasias, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Tanto escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasias, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Tanto escravo da alegria. Tanto escravo da alegria. Música Música Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado, por ali ficou. E temer o meu amor e semelho em mim, essa minha incrível saudade, certo vontade de Deus adeiva. Música 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 Música